A Polícia Militar cumpriu na manhã desta sexta-feira, 13 de maio, um mandado de prisão preventiva contra José Rodrigo dos Santos, 32 anos, no povoado quilômetro 16, no zona rural de Parnaíba. Ele é acusado de latrocínio e associação criminosa. Segundo a polícia, foi Rodrigo Santos que apertou o gatilho e matou o frentista Francisco José Rodrigues, de 41 anos, morto dentro de uma loja no centro de Parnaíba. Crime ocorrido no dia 16 de março. Segundo informações da Polícia Civil, Rodrigo foi apontado pelos demais presos acusados de envolvimento no crime. Mesmo assim, sempre se manteve negando as acusações. Não, senhor, nunca tive me envolvido com isso aí, não. Sempre trabalhei, nunca fui, nunca me envolvi nessas coisas, não. E nem é de me envolver. Agora os policiais afirmaram que foi você sim, né? Porque tem algumas provas, algumas imagens ali que fizeram uma análise, inclusive algumas testemunhas. Aí também. Os próprios colegas lhe delataram, disseram que foi você, que foi a pessoa que adentrou lá o lojão e disparou. Pois aí estão todos enganados, que eu nunca tive envolvimento com essas coisas, não. Agora tem informação aqui, tem uma moto que foi usada no dia do crime, né? Que foi enterrada. Onde é que essa moto se encontra? Não, eu estou lhe dizendo que eu não sei. Desde o assassinato do frentista Francisco Rodrigues, que Rodrigo Santos não se ausentou de Parnaíba. Mesmo com as prisões acontecendo. Ele vivia tranquilamente na zona rural do município. Mas uma equipe chefiada pelo investigador Robson Cartilo realizou a prisão. O nosso delegado, doutor Igor, determinou, através de mandado judicial, né, que foi decretado desses meliantes. Aí nós cumprimos dois mandados do lugar de manhã, que foi do, nós fomos na casa do Serginho, ele não se encontrava e já está foragido. E nós fomos na casa do Rodrigo, onde não tivemos êxito e precisamos da prisão dele dentro de casa. Através das investigações, né, todos os depoimentos, já está esclarecido por um homem que apertou o dedo. Também foi decretada a prisão de Flávio Klebe Siqueira da Silva, de 27 anos, mas conhecido como Serginho. Quando os policiais chegaram a casa do mesmo, no bairro Nova Parnaíba, próximo ao local conhecido como Beco da Aguela, estava tudo revirado e o inquirido já tinha fugido. No momento do crime, quem conduzia a moto era Erismar Carvalho Pereira, de 36 anos, mas conhecido como Preá, que teve a prisão decretada e encontra-se foragido. Outras pessoas também tiveram a prisão solicitada, mas estão também foragidas. A polícia não tem dúvidas de que foi Rodrigo Santos que baleou Francisco Rodrigues, invadiu a loja e roubou o malote com dinheiro.